Música Seja bem vindo ao canal resumo e novela Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui Dê um joinha clicando aqui Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui Novela Eta Mundo Bom Resumo Jack descobre que Filomena está na fazenda da família Candinho, Sérgio Guizé, já passou por fortes emoções em Eta Mundo Bom O caipira realizou o grande sonho de reencontrar a mãe Mas seu coração ainda estava incompleto Pois pensava ter perdido para sempre seu grande amor Filomena, Débora Nascimento Ao descobrir que o filho que ela espera é dele Candinho abandonou Sandra, Flávia e Alessandra No altar e iniciou a busca por Filô Como a ex-taxigola pensava que Candinho jamais acreditaria Que ela espera um filho seu Partiu sem deixar rastro Foi preciso que Jack, David e Lucas Entrasse no caso para descobrir o paradeiro da moça No capítulo desta quinta-feira, 30, 6 O detetive vai se encontrar com Romeu, Cleber Toledo Que revela que levou Filomena para a fazenda Em seguida, Jack dá a informação a Candinho Está no lugar mais óbvio, onde sempre pensei que estaria Na fazenda, com seus pais, fique ligado Vem muito mais por aí no capítulo da novela Eta Mundo Bom desta quinta, 30, 06 Confira Celso ameaça denunciar Sandra e Ernesto para Araújo Noivo de Maria começa auditoria na empresa E pode colocar a irmã e o pai de Claudinho atrás das grades Celso, Rainer Cadete Chega na mansão idade cara com Sandra, Flávia Alessandra E Ernesto, Herberto Leão O noivo de Maria, Bianca Bin Sofre represálias da irmã e a amessa Tenho certeza de que o doutor Araújo, Flávio Tolezani Gostará de saber que você, Ernesto Frequenta a casa todas as noites O fato é que o doutor Araújo pensa em se casar O que fará quando souber que você, Sandra, tem outro Em seguida, Celso começa auditoria na fábrica E ameaça colocar a própria irmã e o advogado na cadeia Caso descubra alguma irregularidade nas contas da firma Segunho de Pandolfo voa e deixa Eponina nas nuvens Mafalda esbraveja que o mundo está dividido entre as mulheres Que conhecem e as que nunca virão a ave Eponina Rosi Campos, tentou de tudo para fazer o cegonho de Pandolfo Marco Nanini, voar Desde iguarias, simpatias e até promessa para Santo Espédito Já perdendo as esperanças, a esoterona, Finalmene Conhece a ave mais comentada da fazenda Dom Pedro II O engenheiro procura a mulher na hora de dormir no quarto do casal e a agarra com vontade No dia seguinte, Mafalda, Camila Queiroz, é só questionamentos à tia, que não tira o sorriso do rosto Percebendo que Eponina está nas nuvens após a noite de amor com Pandolfo A caipira esbraveja ao se dar conta de que não vai conseguir arrancar nenhuma novidade sobre a ave O mundo está dividido em dois tipos de mulher As que conhece e as que não conhece o cegonho Reclama a irmã de Filomena, Débora Nascimento Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, Resumo e Novela Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend